Você acabou de receber um convite para uma festa, um casamento, quer é claro um lindo vestido? Dica especial para você, a Cleo Modas aqui na região do Ouro Verde em Campinas tem vestidos lindíssimos com excelentes preços. Separei alguns modelos para você ter uma ideia, mas claro que tem outros modelos, outras opções de cores, olha este que lindo, caimento impecável, você vai ficar super elegante, tem inclusive tamanhos especiais. Vestidos longos a partir de quatro parcelinhas de R$ 62,00. Tem os longuetes também, vários modelinhos a partir de quatro parcelinhas de R$ 42,00. E aqui na Cleo Modas você já monta o seu look completo, sandálias, uma mais linda que a outra, sandálias que aliás estão em liquidação com até 40% de desconto. Tem também as carteiras, você vai arrasar na festa. E a Cleo Modas também tem moda masculina social, ternos, camisas com excelentes preços. Cleo Modas, aqui na Avenida Sua Suna 306, o telefone 3266-8044. E tem também a página no Facebook com diversas fotos para você, viu? Cleo Modas Campinas, você elegante em qualquer ocasião. Cleo Modas, excelentes preços. Aproveite. Cleo Modas, excelentes preços. Aproveite. Cleo Modas, excelentes preços. Aproveite. Obrigado.